Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou, roubou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou, roubou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morde e depois me assobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia da cilada que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Atualizou! Os Liralves ao vivo! Atualizou! Covarde-se meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando e você me liga Pra bagunçar a minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Opa, arde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando e você me liga Pra bagunçar a minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que cê falou Tem que ter feito pra achar que tem direito Te começa uma conversa Me chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E cê nem reparou E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem uns três quatro amores Já tem uns três quatro amores na frente Com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem coça Tem amor na vida que marca Tem amor que passa E cê passou faz horas Desculpa minha sinceridade Desculpa minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Explodiu! Sucesso dos meus parceiros Henrique e Juliano! Cê tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E cê nem reparou E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem uns três quatro amores na frente Com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem coça Tem amor na vida que marca Tem amor que passa E cê passou faz horas Desculpa minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Música 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 Eu refleti o meu mundo Desabou Música Eu não esperava Isso jamais Música Recebi agora Um vídeo seu Que rasteira Que rasteira que você me deu Me trocou Música 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 Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz E magoou Machucou Meu coração Música Música Baby, era tão intenso nosso amor Música Seu nome era senha do meu wi-fi Música Música De repente o meu mundo Desabou Música Eu não esperava Isso jamais Música Recebi agora Um vídeo seu Que rasteira que você Me deu Me trocou Música Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Machucou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz E magoou Machucou Meu coração De cabelo preto, de chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que a mulher Morre vaquejada, dança porró e toma dré E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que a mulher Corre vaquejada, dança porró e toma dré E maravilhosa E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Ah, 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 ah Vai, vai de uma vez e não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez e não volte mais Vai, vai de uma vez e não volte mais Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo muito Eu te amo 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 Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Eu quero te dizer amor Essa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém que conhece eu Que fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Deve precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Vai cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, só não pegou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Deve precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Tô nesse motel barato Sabendo que vai custar caro Chorando Chorando, arrependido Eu fiz amor Mas meu caráter que saiu fugido Mas a guerra contra o meu desejo Tirou minha paz Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria uma hora atrás Trai Eu trai Paguei o preço por ser infiel Perdi minha família em uma hora de motel Trai Eu trai Eu trai Paguei o preço por ser infiel Perdi minha família em uma hora de motel De pai herói a marido infiel Mas a guerra contra o meu desejo Mas a guerra contra o meu desejo tirou minha paz Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria uma hora atrás Trai Eu trai Paguei o preço por ser infiel Perdi minha família em uma hora de motel Trai Eu trai Paguei Paguei o preço por ser infiel Perdi minha família em uma hora de motel Trai Eu trai Paguei o preço por ser infiel Perdi minha família em uma hora de motel De pai herói a marido infiel De pai herói a marido infiel 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 A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos Fingimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos? Me desculpe amor Vou te deixar O que era doce azedou Não tem desejos Rasmado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Rasmado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos? Me desculpe amor Vou te deixar O que era doce azedou Não tem desejos Rasmado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais sabor Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor, não tem mais você e eu Não tem mais amor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei, quase desmaiei Não me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento desabou meu mundo Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria O tempo que traria você pra mim Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento desabou meu mundo Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Música Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que eu tenho isso também Cigana, eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana, quem ama igual a você Cigana, alguns dias vai e outros vem Cigana, o valor que você tem Eu abro o jogo agora e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana, você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que eu tenho isso também Cigana, eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana, quem ama igual a você Cigana, alguns dias vai e outros vem Cigana, o valor que você tem Eu abro o jogo agora e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Cuida do meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Doutor, só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho, eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura Pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho, eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração E ela é o remédio pro meu coração